Capoeira da Zoele elie marimeira capoele elie valindusa la val prology E Deus não é Sem salão e nada Vai vivendo sem parar Sem pensar Sem pensar Sem pensar A cigana quer contar O que passa com você No reino de Ubatalá A cigana sabe ouvir O que você vai dizer Acredite, camarada Ela quer Te proteger A poeira Na joelha No reino de Ubatalá A CIDADE O que você vai dizer A CIDADE A CIDADE A CIDADE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.